Vamos então da sequência, a Autodesk disponibiliza todos os programas aqui de forma gratuita quando você escolhe a opção de estudante e os programas vêm completos, não vêm conversões faltando recursos, vêm totalmente completos. Como que eu faço então para baixar isso? Entra no site da Autodesk, autodesk.com, aqui abaixo você vai ver uma opção que é Education Community, clica nessa opção aí, se o senhor já tiver traduzido vai estar aí Comunidade de Educação. Acesse então essa opção que você vai visualizar um pouco abaixo ali, eu vou mostrar todos os programas aí da Autodesk, o curso anterior que nós fizemos que foi o de 3D Max, ele também nós baixamos dessa forma, vai ser a mesma coisa. É necessário também que você faça o seu login, vai ter opção aqui para você criar um login caso você não tenha, você vai preencher lá as informações, a Equipede é bem simples, e confirmar em seu e-mail, como um cadastro qualquer em outro site. Feito esse login, você pode entrar nas versões de estudante ali, e aqui abaixo você vai ter aqui algumas opções para trabalhar com os downloads do programa. Então aqui você tem essa opção, Download Free Software, estudantes, estudantes e professores, clica nessa opção, que é justamente o que nós precisamos, ele vai carregar novamente uma outra página para a gente baixar aqui o instalador do software, no caso aqui do Maya. Aqui abaixo, vamos descer um pouquinho, ele tem então todos os produtos, tem todos aqui, nós baixamos o 3D Max, tem aí os AutoCase, nós temos também cursos aí nessa área, a professora Jussara que ministra, e aqui abaixo nós vamos achar então, pode descer um pouquinho aí, está em ordem alfabética, o Maya. Clica sobre ele, vai ter aqui diversas versões, desde já, se eu não me engano, 2012 até a atual 2015, que nós vamos utilizar, não tem quase diferença nenhuma, isso significa que se você já tem uma dessas versões aí instaladas, não precisa reinstalar, caso você queira, pode instalar aqui, porque vai ter, nessa nova versão aqui, alguns plugins a mais, né, e alguns efeitos também interessantes aí, que nós podemos aplicar, que não tem nas anteriores, como sempre eles modificam um pouco nesse, nesse quesito. Aqui é muito simples, né, se você já tiver logado, ele não vai pedir para você logar, caso você não tenha, ele vai pedir para você fazer o login aqui em cima, então você coloca o seu e-mail e a sua senha, e clica em login, o meu já está feito aqui, ele fala que eu já estou registrado, perfeito. Aqui então eu seleciono, né, o software que eu quero, a versão, vou trabalhar com a 2015 mesmo, a linguagem aqui, pode colocar em inglês, nós sempre estaremos utilizando esses softwares em inglês, justamente por ser padrão, e também por ter muito mais conteúdo, você pode depois pesquisar aí, tudo vai estar em inglês, então vamos lá, maio de 2015, e o sistema operacional, no meu caso aqui, eu estou com 64 bits Windows, se você tiver com outro, ele vai mostrar ali a opção para que você selecione, porque ele já interpreta aqui, entende qual sistema operacional você usa. Você vai copiar então, essas informações aqui, ó, porque vai ser o serial que você vai utilizar e a chave do produto, tá joia? Então é só você selecionar, copiar, coloca aqui num bloco de notas qualquer, e cola. Então nós vamos utilizar depois esse, eu já tenho ele baixado, para adiantar, eu já tinha baixado, e já tenho outro serial também, provavelmente eu não vou utilizar esse dele. Para baixar, como que eu faço? Não deixe aqui para instalar agora, porque se não vai baixar e fazer a instalação, você vai ter que deixar muito tempo para que isso aconteça. Baixe primeiro o instalador, coloca aqui, ó, Browse & Download, então quando você coloca essa opção de Browse & Download, o que que acontece? Deixa eu voltar aqui novamente, Browse & Download, quando você clicar, ele começa a baixar, ó, aqui já no seu navegador, então ele vai fazer o download aí desse arquivo. Esse arquivo tem 1.8 GB, isso aí é um arquivo aí bem grande. Nós vamos abrir ele, eu vou cancelar o meu, porque eu já baixei ele. Então temos aqui o arquivo baixado, vou dar um duplo clique sobre ele, para ele carregar aqui, para ele abrir, para a gente poder inicializar a instalação. Eu tinha colocado aqui o 3D Max, mas eu troquei já, coloquei o mais, então quando você clicar, ele vai abrir aqui e pedir para executar. Eu vou clicar então em executar, vamos aguardar aqui o próximo passo. Próximo passo, ele vai pedir então para extrair o arquivo, para depois nós podemos aqui instalar. Ele deu uma mensagem aqui que alguns dos arquivos estão ausentes, então eu vou verificar para que na próxima aula aqui eu já tenha todos esses arquivos prontos, para nós fazermos a extração e a instalação aqui do Maya. Então eu vou clicar aqui.